Olá, queridos, como vai? Tudo na benção? Então, estamos de volta agora na nossa quinta aula. Nós estamos falando sobre o Pentateuco, né? Na nossa aula passada, na nossa quarta aula, nós falamos sobre a história do Pentateuco, falamos sobre o livro de Gênesis, falamos sobre o livro de Êxodo, agora nós estaremos dando continuidade no livro de Levíticos. Bom, vamos só voltar aqui. O Pentateuco são os cinco livros, e aí nós falamos sobre Gênesis, não é? Aí nós abreveamos Gênesis com o quê? GN, lembra disso aqui. Nós falamos sobre o livro do Êxodo, e aí Êxodo se abreveia assim, lembra? Nós falamos sobre isso. Agora, nós vamos falar sobre Levíticos. Olha que legal. Levítico. Então, como é que se abreveia Levítico? Se abreveia assim, ó, LV. Então, você pode estar abreveando Levíticos assim, ok? Bom, olha que legal. Na Septuaginta, a Septuaginta deu o nome de Levíticos, e este terceiro livro da Bíblia, possivelmente para indicar que se trata de um texto destinado de modo particular aos levitas, a decidente de Levi, né? Filho de Jaco, a tribo de Levi. Estes destacavam encarregados de exercer o ministério sacerdotal e de atender aos múltiplos detalhes do culto a Deus pelos israelitas. A Bíblia hebraica, conforme a norma observada em todo o Pentateuco, nomeia este livro pela sua primeira palavra, que significa Ish, Ushamu. É interessante que dentro das igrejas nós vemos muitas vezes as pessoas chamar o músico, né? Ah, o irmão é levita? Não é assim que a gente escuta ou até mesmo fala? Por quê? Referindo-se que os levitas eram os sacerdotes, eram os que trabalhavam, era a tribo, era a família que trabalhava para o culto do Senhor. É o que cuidava do tabernáculo, é o que cuidavam do templo. Então, estes foram os levitas. Então, quando alguém canta na igreja, chama de irmão, é levita? Como assim, o irmão toca? Mas, na verdade, levita são todos aqueles que trabalham na casa do Senhor. Por exemplo, o porteiro, uma diaconisa, um diácono, uma pessoa que serve lanche, uma pessoa que serve a igreja, uma pessoa que trabalha na igreja, ele vai ser o levita e não somente o ministério de louvor ou se lhe canta. Tá bom, querido? Bom, os levitas. Ao ser repartida a terra de Canaã, os levitas, isso é, os membros da tribo de Levi, receberam um lugar de território, 48, que é o lugar, né? Que é a cidade para habitá-las, repartida entre as terras atribuídas às outras tribos. Você vai ver isso em números, no capítulo 35, do versículo 2 ao versículo 8, com referência a Josué 21, de 1 a 42, e primeiras crônicas do capítulo 6, do versículo 54 ao 81. Eles, ao contrário, haviam sido separados por Deus para servir-lhes, para cuidarem das coisas sagradas e celebrarem os ofícios religiosos. Esta é a função específica ali atribuída, especialmente depois que o culto e tudo que com ele se relacionava foram centralizados no Templo de Jerusalém. Bom, o conteúdo do livro, na sua maior parte, Levítico é formado por um conjunto de prescrições extremamente ansiosas, tendendo a fazer do culto, com a expressão da fé em Deus, o eixo ao redor da qual devia gerar toda a vida do povo. Este livro ritualista, cheio de instruções sobre o culto e disposições de caráter legal, encerra uma mensagem de alto valor religioso, na qual a santidade aparece como um princípio teológico predominante. Jeová, o Deus de Israel, o Deus Santo, requer do seu povo escolhido que seja igualmente santo. Lá no capítulo 19, 2, fala o quê? Santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Em consequência, todas as normas e prescrições de Levíticos estão ordenados com a finalidade de estabelecer sobre a terra uma nação diferente das demais, separadas por seu Deus, consagrada inteiramente ao serviço do seu Senhor. Por isso, todas as fórmulas legais e todos os elementos simbólicos de culto, vértices, ornamentos, ofertas e sacrifícios, têm uma dupla vertente. Por um lado, louvar e homenagear devidamente ao Deus Eterno, Criador e Senhor de todas as coisas. Por outro lado, fazer com que Israel entenda o significado da santidade e disponha de instrumentos jurídicos, morais e religiosos para ser o povo santo que Deus quer que seja. Bom, a divisão do livro. O livro pode ser dividido em várias seções. A primeira delas, do capítulo 1 ao capítulo 7, é dedicada inteiramente à regulamentação da apresentação das ofertas e sacrifícios oferecidos como demonstração de gratidão ao Senhor, ou como sinal de arrependimento e expiação de igual pecado cometido. Bom, a segunda seção, do capítulo 8 ao capítulo 10, descreve o ritual seguido por Moisés para consagrar como sacerdotes a Arão e aos seus filhos. Consiste em um conjunto de cerimônias oficiadas por Moisés conforme as instruções recebidas de Deus. Esses ritos de consagração, que incluíam o sacrifício de animais e os usos de vestimentos especiais, foram o passo inicial para a instauração do sacerdote levítico através de Arão, instituição que fundamenta a humanidade corporativa do Israel antigo. O capítulo 10 relata a morte dos filhos de Arão por causa de um pecado de caráter ritual. A terceira parte do livro, que vai do capítulo 11 ao capítulo 15, formam a dedicada a definir os termos da pureza e da impureza ritual. Fixa também as normas às quais deveriam se submeter todo aquele ou tudo aquilo que houvesse um incorrido e algum tipo de impureza. A quarta sessão, ela vai do capítulo 16 ao capítulo 17, é bem breve, traz a descrição dos ritos próprios do grande dia da expiação, que todo o povo deve celebrar no dia 10 do sétimo mês de cada ano. A quinta sessão, queridos, lá do capítulo 17 ao capítulo 25, isso ocupa da assim chamada Lei de Santidade. É um livro riquíssimo sobre santidade, anunciada de forma sintética em Levíticos 19, 2, que nós gostaríamos que a gente lesse só essa parte aqui. Olha só, Levíticos 19, 2, é importante. Levíticos 19, 2, ele fala assim, Levíticos 19, 2, fala assim, vamos ao capítulo 1 mesmo, fala assim, disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz ele, santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Essa parte é a parte, se você fosse dividir ou se você fosse escolher qual é a parte central do livro de Levíticos, está aqui. Você diz santo, porque eu sou santo. Deus queria que o povo correspondesse à santidade do Senhor, mas não foi bem assim que o povo fez, e está essa tarefa para nós agora. Nós somos santos, amém? Bem, aqui nós encontramos em pleno coração do livro de Levíticos, onde junto a algumas instruções relativas ao culto, se assinalam as normas que Israel, tanto sacerdotes como o povo, estão obrigados a observar para que a vida de cada um em particular e da comunidade em geral, permaneça regida pelos princípios da santidade, da justiça e do amor fraternal. Esse é o livro de Levíticos. É lindo demais. A última sessão que segue os capítulos dos 26 e 27, os dois últimos capítulos incluem, respectivamente, uma série de bênçãos e maldições que correspondem à atitude de obediência ou desobediência a Deus. Capítulo 26. E uma relação de pessoas, animais e coisas que estão consagradas a Deus. e segue o capítulo 27. Bom, o esboço do livro de Levíticos. Do capítulo 1, comecinho, até o capítulo 7, versículo 38, fala sobre as ofertas e os sacrifícios. Do capítulo 8 até o capítulo 10, no versículo 20, fala sobre a consagração do sacerdote. Do capítulo 11 até o capítulo 15, 33, fala sobre as leis referentes a pureza e a impureza legais. E do capítulo 17, do capítulo 16, desculpa, do capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 34, o capítulo 16, fala do dia da aspiação. O capítulo 17 até o capítulo 25, 55, onde encerra, abre o 25 todo, fala sobre a lei da santidade. E do capítulo 26, ele todo, fala sobre o benção e maldição, que eu já falei. O capítulo 27, fala sobre o que é consagrado a Deus. Então, esse é o livro de Levíticos, que vale a pena você se dedicar, é óbvio, né? Você vai ler todos os livros da Bíblia. Tá bom? Então, vamos falar agora sobre o livro de Números. Título. Vamos falar Números. Então, Números, seguindo aqui, Gênesis, se abreveia assim, Êxodo, Levíticos. Agora, Números. Como é que Números você vai abreviar? Você vai abreviar Números assim. Tá bom? Então, toda vez que você vê essa abreviação, você vai levar lá pra onde? Opa, isso aí é livro de Números. Bom, o nome em português do quarto livro do Pentateuco vem do latim. Olha que interessante. Liber, Números, que significa Livro dos Números, que, por sua vez, vem do grego Aritimói, como é chamado este livro lá na septuagem. Mas, melhor a gente ficar com números mesmo, né? Que a versão é isso aqui mesmo. É óbvio que a razão de ser desse título é a presença no livro de dois recenseamentos do povo de Israel. O capítulo 1 é o capítulo 26 da divisão dos despojos de guerras depois da vitória dos israelitas sobre os medianitas do capítulo 31 e os certos esclarecimentos relacionados aos sacerdotes e as ofertas que envolvem quantidades, números, do capítulo 7, do capítulo 15, do capítulo 28, do capítulo 29. Em hebraico, o título de livro é Bemidebar, que significa no deserto. Então, números também tem um significado que é no deserto. Referência expressa à região sinaítica de Sinai na qual tiveram lugar os acontecimentos que estão narrados no livro. Então, ser sinaítas que é lá no monte Sinai, na região ali do Sinai. Bom, o conteúdo do livro. No livro de números aparece com destaque a personalidade e a obra de Moisés, o grande libertador e legislador de Israel. A essa missão que ele assumiu desde o princípio se acrescenta agora a de organizar os israelitas e de guiá-los durante os anos da sua peregrinação em busca da terra prometida. No cumprimento dessa missão, Moisés, que sempre atuou com total fidelidade a Deus e motivado por amor ao seu povo, sentiu-se, às vezes, abatido pela pesada carga moral da sua responsabilidade e pelas incompreensões daqueles que o rodeavam. Até os seus próprios irmãos, Arão e Miriam, o criticaram e murmuraram contra ele, que eram pessoas que o que era uma pessoa mansa, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, lá em Números 12, 3 fala sobre isso, contudo Moisés não desistiu do seu empenho e continuou velando por Israel até o fim dos seus dias. Olha só, no livro de Números, fala aqui, quando viu aproximar-se do momento da sua morte, tomou as precauções necessárias para que o seu sucessor, Josué, pudesse levar a bom termo a tarefa de chegar à terra prometida e tomar posse dela. Lá em Números 27, do versículo 15 ao 23, fala isso. Em contrastes com a figura solitária de Moisés, a conduta dos israelitas é descrita em números com traços bastante negativos. Olha só, do Egito certamente havia saído um misto de gente, muita gente, lá em Êxodo 12, 38, fala isso, que no deserto começou a constituir-se uma coletividade animada pelos mesmos interesses a um destino comum. Mas, como foram as penosas jornadas rumo a uma meta ainda desconhecida e que devia lhe parecer sempre distante, aqueles que haviam sido libertados do duro cativeiro egípcio protestaram e se rebelaram de vez em quando. Nas suas queixas, chegaram a considerar como melhores os tempos de escravidão. Com tudo isso, não cessou de provocar a ira de Deus e atraiu maiores desavenças sobre Israel. Não obstante, mesmo com tão bastante faltas de fidelidade, o Senhor não deixou de se mostrar compassivo e perdoador. Assim, Deus, falando com Moisés, boca a boca, claramente não por enigmas, capítulo 12, versículo 8, fala isso, e escuta quando o eixo intercede em favor do povo, quando lhe roga que perdoe aos culpados. Então, isso foi rotineiro. Bom, a composição do livro, visto que no seu conjunto e entendimento especial a razões geográficas e cronológicas, números não tem falta de unidade na sua composição. Olha só, o relato, mantendo-se no mesmo fluxo narrativo que vem desde o livro de Êxodo, dá conta dos movimentos de Israel, depois do seu período de permanência no Sinai até a chegada do Rio Jordão. Os preparativos para retomar a caminhada, a celebração da Páscoa, a marcha do Sinai a Moab, a permanência em Moab e as instruções que Moisés dá ao povo junto ao Jordão. Sendo assim, apesar dessa certa unidade global do livro, é preciso reconhecer que a sua estrutura literária consiste mais de uma cadeia de sequências justapostas independentes entre si que alternam trechos narrativos de fácil leitura com trechos muito densos. Você vai ler isso no livro de números. de caráter jurídico, legal, censitário ou cúltico ou dizem respeito aos censos levantados em diferentes momentos de sequências narrativas. O livro de números pode trazer essa pesada leitura, pode cansar ao ler. Poderia ser dito que o livro de números não foi escrito a partir de um plano inicial, claro, mas que a sua formação foi um processo paulatino. você precisa ler o livro de números, você pode não gostar muito porque a leitura é um pouco complexa como eu expliquei anteriormente, mas você precisa ler todo ele. Bom, o esboço para a gente encerrar o livro de números. O esboço ele vai até o capítulo 10, versículo 10, a primeira parte que fala sobre a permanência no Sinai. Ele está falando até o capítulo 10, versículo 10, fala a permanência do Sinai. Do versículo 11, do capítulo 10 do versículo 11 até o capítulo 21, 35, fala sobre a longa marcha até Moabe e ele encerra do versículo 22 até o 36, 13, ele fala sobre a permanência nas planícies de Moabe. Então, assim, a gente encerra o livro de números e vamos agora trabalhar o Deuteronômio. Vamos escrever aqui? Eu acho que essa parte já é mais complicada, não é? Então, nós vamos trabalhar aqui, Deuteronômio. É difícil, né? Deuteronômio. Deutero. O R aqui está feio, tá, gente? Rônimo. Então, Rônimo. Então, como é que você vai abreviar? D, T. É assim que você abrevia Deuteronômio, tá bom? Então, se você for trabalhar com essa abreviação. Querido, o título do quinto livro do Pentateuco em hebraico é Debarim, que significa palavras, na septuaginta antiga, a versão grega do Antigo Testamento, nós já falamos sobre ela, chegou-se de Deuteronômio, o significado deste termo grego é propriamente segunda lei, vai se traduzir por isso. Então, ficamos com Deuteronômio. Quando aplicada a este livro, é importante entender que aqui não se trata de uma nova lei diferente da primeira, porque fala segunda lei, então, não é diferente da primeira, essa lei mosaica, mas de uma repetição da mesma. Deuteronômio significa a repetição, ele se repete, como se fosse contar toda a história de novo, a situação histórica. A chegada dos israelitas às terras de Moab é o fato que praticamente marcou o final da caminhada iniciada lá no Egito, 40 anos antes. Isso está lá em Deuteronômio 1.3. As planícies de Moab, que é o finalzinho do livro de números, situadas a leste do Jordão, fora a última etapa daquela longa caminhada no curso da qual foram morrendo um após o outro. Os membros do povo que tinham vivido a experiência da escravidão e que depois, coletivamente, havia protagonizado o drama da libertação. Este foi o cartigo que pertinaz rebeldia de Israel, com a exceção de Caleb e de Josué. Nenhum dos que fizeram parte da geração do Êxodo entraria em Canaã. Nem sequer o próprio Moisés, o fiel guia, legislador e profeta nas campinas de Moab, em frente a Jericó, compreendendo que o fim da sua vida estava próximo. Encarregou-se Moisés de explicar esta lei ao povo lá em capítulo 1, versículo 5, fala isso. Reuniu, pois, pela última vez o povo para entregar-lhe o que ele poderia chamar de o seu testamento espiritual. Diante de todo o Israel, Moisés evoca os anos vividos em comum, instrui os israelitas acerca da conduta que deveria observar para ser realmente o povo de Deus e lhe recorda que a sua permanência na terra prometida depende da fidelidade com que observem os mandamentos e preceitos divinos. Moisés deixa isso lá no finalzinho. Bom, o conteúdo do livro Deuteronômio, tal como outros textos de caráter normativo recolhidos no Pentateuco, expressa o que Deus requer do seu povo escolhido e faz explicitamente concretamente o mandamento que Jesus qualificou de que o principal amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de toda tua força Deuteronômio 6 5 com referência lá em Marcos no capítulo 12 o versículo 30. Essas palavras são a coluna vertebral de todo o discurso de Moisés que agora assume um caráter mais pessoal do que quando o povo via no Sinai o chamado de Horeb porque ali Moisés se limitou a transmitir o que recebera de Deus olha só enquanto que em Moab ele fala na primeira pessoa para a sua qualidade de profeta revelar ao povo a vontade do Senhor bom o Deuteronômio destaca essa imagem de Moisés mediante frases introdutórias como são essas as palavras que Moisés falou a todo Israel o capítulo 1 versículo 1 o lugar de destaque neste livro é ocupado pelo chamado códigos deuteronômico que vai do capítulo 12 até o capítulo 26 que começa com uma série de status e juízos não relativos aos estabelecimentos de um único lugar de culto de um único santuário a qual todo Israel estaria obrigado a peregrinar regularmente buscarei o Senhor buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas trepos Deuteronômio 12 5 a esse núcleo de caráter legal que aparece no livro precedidos dos dois grandes discursos e seguem-se algumas disposições complementares e também advertências e exortações de diferentes tipos os últimos capítulos contém o cântico de Moisés as bênçãos às doze tribos e a morte de Moisés e o seu sepultamento em um lugar ignorado na região de Moab bom Deuteronômio qual é a mensagem então do livro de Deuteronômio o relacionamento especial que Deus estabelece com o seu povo é sem dúvida a programação que o Deuteronômio sublinha com a maior ênfase o Senhor é certamente o Deus criador dos céus e da terra Deuteronômio 10 14 porém com base exclusivamente no seu amor ele escolheu Israel para com o seu povo estabelecer uma aliança particular antes que o próprio Israel fosse chamado a existência Deus já havia escolhido os patriarcas Abraão Isaac e Jacó as quais prometeu que os seus descendentes herdariam a terra de Canaã Deuteronômio 6 10 e depois 7 do versículo 6 a 8 o cumprimento da promessa está permanentemente no horizonte do Deuteronômio isso é evidência por um lado na evocação dos acontecimentos que puseram fim à escravidão de Israel no Egito e por outro lado na evocação dos muitos prodígios de que o povo foi testemunha durante os anos do deserto e agora junto às margens oriental do Jordão quando o cumprimento da promessa já está a ponto de se converter numa esplêndida realidade Moisés exorta os israelitas a que livremente se tenham ao compromisso de que a aliança de Deus não os obriga Deuteronômio capítulo 30 versículo 19 e 20 vamos ler olha só se você for escolher uma parte de Deuteronômio o que representaria então a carta a gente poderia achar o coração de Deuteronômio aqui em Deuteronômio no capítulo 30 o versículo 19 e 20 vamos ler Deuteronômio 30 achei vamos ver olha só Deuteronômio 30 19 e 20 os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti de que propus olha só de que propus a vida e a morte a bênção e a maldição escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência amando o Senhor teu Deus dando ouvido a sua voz apegando-te a ele pois disto depende a tua vida e a tua longevidade para que habites na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar aos teus pais Abraão Isaac e Jacó olha o versículo 19 os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti de que te propus a vida e a morte a bênção e a maldição aí Deus fala assim escolhe pois a vida a escolha é nossa a escolha sempre foi nossa Deus ele sempre propôs para você vida olha só te propus vida e a morte a bênção e a maldição escolhe escolha escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência então se eu fosse resumir o livro do Teronome nós iríamos resumir aqui ao amor de Deus Israel deve corresponder com a sua entrega total e sem reservas acatando a vontade divina então Deus propôs o Teronome 11 1 fala assim amarás pois o Senhor teu Deus de todos os dias guardarás os seus preceitos e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos então a escolha sempre foi nossa Deuteronome então ele fala sobre isso a escolha é nossa você pode escolher o Senhor como você pode não escolher ao Senhor você pode escolher obedecer ou pode escolher não obedecer a escolha é nossa Deuteronome deixa muito bem claro não é? bom o esboço do livro de Deuteronome é bastante intenso é grande extenso olha só até o capítulo 4 o versículo 43 fala sobre o primeiro discurso de Moisés começa assim o primeiro discurso de Moisés o segundo discurso ele vai do capítulo 4 o versículo 44 até o capítulo 11 32 que é o segundo discurso de Moisés do capítulo 12 o versículo 1 até o capítulo 26 ele fala sobre o código deuteronômico do capítulo 27 até o capítulo 28 versículo 68 fala sobre o terceiro discurso de Moisés o capítulo 29 até o capítulo 30 versículo 20 fala sobre o quarto discurso de Moisés o capítulo 31 até o capítulo 32 versículo 47 fala sobre as últimas disposições do capítulo 32 versículo 48 até o capítulo 34 versículo 12 fala sobre o último dia da vida de Moisés a visão de Canaã vai do capítulo 32 versículo 48 até o versículo 52 e do capítulo 33 todo ele fala sobre a bênção de Moisés e o capítulo 34 do versículo 1 ao diante fala sobre a morte de Moisés é aqui onde nós acreditamos que quem escreveu a morte de Moisés a última parte foi Josué seu sucessor então a gente trabalha o Pentateuco dessa forma querido espero que você tenha compreendido o Pentateuco se você realmente é uma aula muito cansativa que a gente ficou somente falando você tem que prestar atenção mas você concluiu você terminou nós encerramos o Pentateuco e você chegou até essa parte você foi vitorioso não é? então nós estamos finalizando nossa quinta aula e a nossa próxima aula agora obviamente a nossa sexta aula nós vamos falar sobre os livros históricos e nós vamos entrar aprofundar um pouquinho mais sobre a história de Israel é muito importante nós vamos falar sobre a divisão de Israel isso é muito importante a gente falar sobre isso mas para a gente para a aula não perder a sequência nós vamos ter que falar de cada livro então nós vamos falar sobre cada livro vamos pausar vamos falar vai ser nesse ritmo nós vamos acrescentar algumas coisas à história de Israel e aí essa ideia panorâmica do Antigo Testamento vai começar a se desenvolver ok então eu te aguardo na nossa próxima aula e que o Senhor te abençoe viu e vamos se preparar para a nossa próxima aula em nome de Jesus e vamos para a nossa próxima aula